Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da reciclagem em guardando quando se tem para usar quando se precisa. Aqui nós temos barra roscada, que muitos jogam ao lixo, e trouxemos novamente a vida através da transformação em ferramentas caseiras, úteis e funcionais. Vou apresentar para vocês algumas dessas ferramentas que tem em meu canal, que faço uso deste material. Vamos lá! Música 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 É isso aí amigos, quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, muito obrigado. Música